E saiu a tabela de alíquotas do INSS 2021, já tem um monte de gente me pedindo, já tem gente indo lá no meu site, mandando e-mail, enfim, trouxe pra vocês agora e de um jeito diferente da última vez que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Na outra eu deixava tudo detalhado pra vocês, qual o valor que foi descontado em cada faixa, qual era o valor que foi contido do salário em cada uma das faixas, enfim, eu deixei tudo destrinchado pra vocês e realmente ficou bem extenso. Só que naquela época não tinha saído ainda a tabela com a parcela deduzir, então nessa semana quando liberaram de 2021, que o governo liberou, rapidinho já arrumaram um jeito de incluir a coluna com a parcela deduzir, que facilita muito a vida e é o que eu vou mostrar pra vocês neste vídeo. Nós vamos fazer de uma forma muito simples que vai ficar tudo numa única coluna, então vamos lá, na parte do INSS nós vamos colocar igual PROC V, meu valor procurado é o meu salário, eu quero procurar o salário dentro dessas faixas que eu tenho aqui, então ponto e vírgula, qual é minha matriz? A minha matriz vai começar do D7 até o final, lembrando o seguinte, eu estou fazendo essa parte das alíquotas aqui pra ficar mais fácil o cálculo, depois a gente vai retirar essa parte daqui e colocar lá na planilha de alíquotas que tá lá no cantinho, tá bom? Tá agora ponto e vírgula, número do índice da coluna, eu quero que ele encontre pra mim qual é a porcentagem que vai ser aplicada de acordo com o salário que a pessoa tem, certo? Então no nosso caso aqui vai ser a coluna número 3, por que 3? Lembre-se que a gente tem aqui uma seleção e com base na seleção é a coluna 3 que tem o percentual, 1, 2, 3, então número 3, ponto e vírgula, e por fim agora eu tenho que determinar se aquele valor que eu estou procurando eu vou encontrar exatamente igual na minha matriz, só que a gente não vai encontrar exatamente igual, porque eu tenho 1.500, eu não tenho 1.500 escrito no meu intervalo, então eu vou colocar que é uma correspondência aproximada, então ele vai encaixar esse número nas faixas que eu tenho. Vou dar enter aqui só pra vocês verem o resultado, ele vai dar 9, que é referente ao meu percentual. Satora, mas tá em moeda, calma que nós não terminamos o cálculo. Eu tenho que saber quanto que é 9% do meu salário, então agora no final aqui da minha conta eu vou colocar vezes e vou colocar o meu salário, tá? Então ele tá pegando aqueles 9% que tá aqui e vai multiplicar pelo meu salário, mas eu ainda tenho a parcela a deduzir, então eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz pra encontrar a porcentagem, só que agora para a parcela a deduzir. Pra simplificar nossa vida, como é praticamente a mesma coisa, a gente vai copiar, copia, nós vamos colar aqui na frente, e aí vamos pensar no seguinte, eu preciso colocar a parcela a deduzir, qual é o número dessa minha coluna? 1, 2, 3, 4. Então eu vou trocar o número 3 pra 4. Dando enter, prontinho, já trouxe o valor do NSS pra mim. Bem simples, bem fácil. Terminei o cálculo? Ainda não. O que eu preciso fazer? Eu preciso travar todos os valores que estão aqui dentro, todos os meus intervalos. Se eu não travar, na hora que eu arrastar isso pra baixo pra poder contemplar os outros salários, vai dar errado. Então tudo que tiver em vermelho, a gente vai travar. Então seleciona F4, seleciona F4. Dando enter. Agora vamos ver qual é a porcentagem efetiva do NSS com relação ao salário. Vou clicar aqui, colocar o igual, o valor do NSS dividido pelo salário. Dando enter. Prontinho, deu resultado, vou configurar pra porcentagem e vou aumentar duas casas decimais. Prontinho, agora é só a gente ir incluindo os valores dos salários, que ele já vai fazer a alteração pra mim. Vou pegar o máximo aqui, ó. R$ 750,99. Já algumas pessoas me perguntaram a respeito de diferenças de centavos. Isso geralmente acontece por conta de tipos de calculadora, a forma como ela é configurada, alguns arredondamentos que são feitos no meio do processo. Então acaba, às vezes, dando uma diferença de alguns centavos, tá? Não é nada gritante. Mas lembrando que o Excel, ele é baseado na BNT e quando eu construí essa planilha lá em 2020, eu fiz todos os testes com a calculadora do governo, que ainda estava liberada na época para testes. E todos os valores bateram exatamente iguais, tá? Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Nosso próximo passo agora é selecionar esse meu intervalo que tem as alíquotas, vou recortar contra o X e vou colar lá na parte das alíquotas. Prontinho. Se vocês copiarem, não vai dar certo. Tem que ser recortar. Agora já tá certinho. Se a gente olhar aqui, ele tá fazendo referência à minha planilha de alíquotas. Ó, alíquotas e alíquotas. Mas se a gente tivesse feito já buscando lá na planilha de alíquotas, podia gerar um pouquinho de confusão, porque ia ficar muita coisa, tá? Então desse jeito fica mais simples. Depois é só recortar e colar, já resolve o nosso problema. Agora vamos lá. Essa planilha vai estar disponível lá no meu site até o dia 23 de janeiro, gratuitamente. Depois desse prazo não adianta me pedir, porque eu não vou enviar. Só que lá no meu site também tem um outro bônus pra vocês. A planilha que tem o INSS, que tem o Imposto de Renda e que tem o Desconto do Vale Transporte, também está disponível pra vocês até o dia 23 de janeiro, gratuitamente, tá? Não adianta pedir depois, porque eu não vou liberar. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque vem mais coisas legais que eu estou montando aí pra vocês. O ano passado eu fiz vários cursinhos, várias coisas pra poder me interar melhor desse assunto. Então se preparem que eu vou estar mandando mais coisas pra vocês. Então se inscreva no canal pra que vocês não percam nenhuma promoção. Então vai lá no meu site, isadorarodrigues.com.br barra loja e baixa a planilha. Ou essa, mais simplesinha, só com o resultado do INSS, ou a outra, mais completa. Já com o Imposto de Renda também e com o Desconto do Vale Transporte. É isso minha gente, até o próximo vídeo.